A CIDADE NO BRASIL 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 PARA E PENSE SERÁ QUE CÊ QUER O MESMO QUE EU QUERO IMAGINA EU TIRANDO O VESTILO QUE VOCÊ ESTÁ IMAGINA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BEM QUE PODIA SER NÓS DOIS BEM QUE PODIA SER NÓS DOIS A CIDADE NO BRASIL Pare e pense, será que você quer o mesmo que eu quero? Imagina eu tirando o vestido que você está Imagina mais dois frente à frente e se mate um malta Podia ser a gente Na balada mostrando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Podia ser a gente Escolhendo as fotos no alvo de casamento Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu vendo Bem que podia ser nós dois Podia ser a gente Na balada mostrando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Podia ser a gente Escolhendo as fotos no alvo de casamento Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu tento Bem que podia ser nós dois Bem que podia ser nós dois Podia ser nós dois Podia ser nós dois Obrigado gente Queria nos agradecer aqui A presença de todos A todos mesmo Agradecer a Prefeitura Municipal de Campo Limpo de Goiás Pela oportunidade Pelo aniversário de 20 anos Cidade maravilhosa E agradecer a todos A minha família Visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vai na consideração Nenhuma lágrima minha vai ver É ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras tempo a tudo amanhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras tempo a tudo amanhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Eu já bebi demais Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisa pra falar Pra me tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ouvir Mas foi difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei a mais Eu já bebi demais Mas é o que você me fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Mas é o que você me fez Não me atenta nenhuma vez Obrigado amor, muito obrigado a todos Ótimo!